De volta ao Arruda, qual a expectativa para essa reestreia coral aqui na casa de Santa Cruz? Não vejo a hora de chegar, a hora do jogo, né? Ver a torcida de Santa Cruz. O outro jogo aqui eu estava no banco, não entrei no jogo. Então a expectativa é a melhor possível e que no final saia vencedor de Santa Cruz. Por que tanta ansiedade nesse jogo aqui no Arruda? É bom demais estar dentro de campo com a torcida do Santa Cruz. Nesse jogo que eu fiquei fora, chegava a arrepiar ali a torcida gritando em todo momento. E começar de novo aqui dentro de casa e ter essas vitórias, porque dentro de casa não pode perder ponto. Agora, no Sertão, a equipe passou por maus bocados, né? Os times, por assim dizer, se arriscam mais na casa deles. Aqui você crê que as dificuldades vão ser menores? Aqui no Arruda o campo é muito bom, facilita o topo de bola, né? Nosso time conseguiu fazer isso em Serra Talhada, em Salgueiro o campo. Acho que dimensões menores ficou meio difícil. Então aqui no Arruda facilita um pouco. Então eu espero que nós podemos facilitar esse jogo aí e sair vitorioso. Anderson, o nosso clipe muito comentado hoje foi aquele Natinho da Monda, em um jogo do esporte em Petrolina. Vocês comentaram com ele também que ele tirou a Monda. O que é que falou lá dentro? Ele disse que vocês chegaram a falar com ele. É verdade, eu vi essa reportagem. Não, acabou a reportagem, já fui, já liguei para ele, já, o que você estava fazendo lá? Mas ele é muito engraçado, ele agora não falou nada para mim, né? E o que estava fazendo lá? Então, eu também não sei, né? Estava meio escondidinho lá, mas não teve jeito, né? Para saber o que ele estava fazendo lá, só perguntando para ele mesmo. Ele disse que é por causa da namorada que pediu. A paixão parece as coisas mesmo? Faz, eu acho que faz. A paixão, o coração manda, ele sabe? Com certeza, com certeza, não tem jeito. A mulher, eu acho que manda dele, né? Menino novo, né? Menino novo, a mulher manda dele. E deve estar apaixonadinho, né? Tá para entender, né? Ô Anderson, sobre essa disputa por posição na cabeça de ar entre você, Chicão e Léo. Desculpa, você também. Desculpa, você também. Ah, não. Muito boa essa disputa entre nós, né? Dentro de campo, nós todos somos amigos, né? O Léo já conhecia de 2009. Ele praticamente não é mais ou menos da minha posição. Eu sou mais, a cabeça de ar mais atrás ali. O Léo um pouco mais na frente. Chicão, que tem mais a característica minha, né? Ele fica um pouco mais atrás. Mas, é, está sendo o melhor possível ali. A briga fica boa. E o Santa Cruz, que vai levar a melhor nisso aí, né? E o Santa Cruz, que vai levar a melhor nisso aí.